30ª Copa Veteranos Afo Vesma Engenheiro Vitor Hugo da Casa e arquiteto Henrique Teixeira da Casa Barrichello Empréstimos A sua assistência financeira Ford Superauto Postos Camobi Constinta As cores da sua vida Construtora Camobi Supermercados Royal Com o melhor preço e qualidade dos seus produtos Associação Santa Mariense de Árbitros Azaf Argos Veículos O ponto de encontro dos veteranos Escritório Engenheiro Hélio Antônio Crespan Nacional Gás Daio Martelinho de Ouro Acessórios e embelezamento automotivo Pub Bebidas e conveniências Escritório de Contabilidade Manoela Azevedo Abertura de firmas, imposto de renda e serviços de escrituração FZ Construções Comércio e Transportes Limitada Tecno Grilo Rua dos Mamoeiros 76 Santa Maria Veterinária Camobi Sua presença é a nossa alegria Esplendor e colchões Levando qualidade de vida para o seu lar Manotec Sistemas de Segurança Walter Beltrani E seu nome material de construção Serve bem lanches Estamos no intervalo aqui na Vela Figueira Esse jogo pela quarta rodada dessa Copa Amizade Pela categoria 55 anos Onde a equipe da Figueira vai empatando em um a um com a equipe da UFSM Um jogo muito equilibrado, equilíbrio Desde o início dos primeiros minutos Até o final desses 45 minutos Onde a equipe da Figueira saiu na frente Com um gol marcado pelo Sandro Nosso conhecido do tanque Abriu o placar E depois teve a felicidade O Barbosa Uma falta pela meia direita Colocou no canto esquerdo do goleiro Gilmor Empatando o jogo Esse goleiro Gilmor É bem a gente frisar aqui para o nosso telespectador Que ele fez duas defesas sensacionais Uma em cima da outra Olha, para goleiro, jogador, goleiro De futebol de veterano Fazer duas defesas no reflexo que ele fez Sensacional Foi a grande jogada desse primeiro tempo E o jogo se tornou um jogo emocionante Por quê? Porque as duas equipes buscavam ao mesmo tempo Sistematicamente o gol E esse gol só nos deu Esse privilegio de nós vermos dois Então, consequentemente Esperamos que o segundo tempo Venha trazer muita emoção Para você, nosso telespectador Que está sempre ligado aí na TV Santa Maria, canal 19 Aguarde aí que em seguidinha Estaremos de volta com o segundo tempo A UFSM 1 Figueira também 1 Estamos de volta já para o segundo tempo As duas equipes já no gramado Agora a Figueira a nossa esquerda E a nossa direita a UFSM Saída de bola que pertence A equipe da Figueira Antônio Dias já consulta seu cronômetro Vamos ver o que esse segundo tempo Vai nos proporcionar De espetáculo como foi o primeiro tempo Um jogo muito equilibrado As duas equipes parelha As duas equipes invictas Na competição Realmente foi um bom primeiro 45 minutos Vamos ver para esse segundo tempo Saída para a Figueira Está ali o Sandro O tanque posicionado Para movimentar E nesse instante Antônio Dias Autoriza o início do segundo tempo Saída para a Figueira O Cícero O Oberley Mais atrás para o Paulinho Tem o Bolson lá pela esquerda Vai receber Recebe Recebe o Bolson Bola mais à frente O Inor Mais atrás para o Paulinho Agora o Cícero Colocou a bola na frente Para o Cid Domina o Cid Tem o Lobo Chegou o Carioca Pé alto Marcado do Carioca Em cima da jogada Com o Cid Uma falta que é perigosa A arbitragem deu Dois toques O Lobo Fez a cobrança Para o Inor Forçou demais O Beltrame Tentou aprofundar Ela vai se favorecer Para o Silso Abertura para o Funil Olha o Funil Funil entrou em campo Silso Mais à frente Oberley Mais atrás para o Funil Ali no meio para o Cícero O Torre chegou na marcação Mais atrás Lobo Tentou fazer um passe De primeira Para o Berley Ela vai ficar fácil Para o Beltrame Tentou mais à frente Deu um chutão Deu um presente Para o Cícero Vai a Figueira Tentou colocar a bola Na área Para o Cid Tentou o cabeceio A saída Tranquila Tranquila Do goleiro Graxa Sai jogando com Moacir Lá pela ala direita Ainda o Moacir Agora recebe o Torre Outro jogador Que ingressou Para o Beto Voltou com o Torre Chegou de ladrão O Inor Fez o corte Para o Bolson Bolson para o Cícero Mais atrás Para o Cícero Volta no Bolson Agora mais à frente Para o Paulinho Fez a abertura Para o Inor Agora o Paulinho O Berley Tentou mais à frente O Cielo fez o corte Ela voltou no Inor Vai trocando Passa a equipe Da Figueira Bolson A abertura Para o Inor Lá pela esquerda Tentou de primeira Para o Cid Domina o Cid Tentou Para o Tanque Linda jogada Na saída do goleiro E o gol 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 E é da Figueira E é dele Sandro Tanque Faz dois Para a equipe Da Figueira Um para o FSM Num giro sensacional Em cima do Lagarto Ficou à vontade E na saída Do goleiro Graxa Colocou para o Fundo da rede E só os quatro minutos Do segundo tempo Passa à frente A equipe da Figueira Figueira Dois Ao FSM Um É um gol Para realmente esquentar Esse segundo tempo Que começou Murno Murno Mas já vai esquentar Beltrame Aqui pela esquerda O Torre Saiu da marcação Do Lobo Fez a abertura Para o Beltrame Mais atrás Para o Cielo Vai o FSM Está no prejuízo Nesse início Do segundo tempo Linda bola A abertura Aqui para o Beltrame Vai colocar na área Colocou Buscando o Beto Cisso Fez o corte E o Funil Complementou Para o Cícero Bom Dibli Em cima do Caco Do Cícero É um gol Para esquentar O jogo Para esse segundo tempo O jogo É um choque De líderes Invictos Na competição Dessa Copa Amizade E a TV Santa Maria Sempre presente Aos grandes momentos Dispara Igor Pela meia esquerda Colocou A bola na área Faz toda a extensão E vai se perdendo Pela liga de fundo Em saída E tiro de meta Para a equipe Da UFSM O goleiro Graxa Sai jogando Com o Torre A arbitragem Manda voltar A bola estava Em movimento O Graxa Sai jogando Com o Nanão Beltrame Chegou o Lobo Na marcação O Caco Protegeu bem Do Funil Olha o Caco Chegou o Lobo De ladrão Roubou Parou o Berdeino Grande circo Jogada normal Abertura Para o Inor Olhou para a área Colocou Buscando o Sandro Olha a indecisão E o goleiro Graxa Saiu com o pé Ali Todo desengonçado E coloca a bola Pela linha de fundo Em escanteio Para a equipe Da Figueira Aqui pelo lado Direito De ataque Está numa tarde De graça O atacante Sandro Tanque Marcou os dois gols Da equipe Da Vila Figueira O segundo gol Fez um giro Sensacional Você nosso Telespectador Aí Pôde observar bem Foi jogada de Atacante Natto Sandro Tanque Vai o Lobo Para a cobrança Espera a autorização Do Antônio Dias Partiu o Lobo Colocou a bola na área Carioca Chegou e fez o corte Já se ouve o Beto Não teve domínio Chegou o Bolson A bola se favoreceu Para o Torre Agora o Caco O Carioca Olhou para a frente Não tem ninguém Tentou fazer o passe O Cícero fez o corte Para o Oberley Agora para o Inor No grande círculo Recomeça Com o Cícero Tem o Funil Aqui pela direita Recebe o Funil Tem o Cícero A seu lado Recebe o Cícero Troca a passe A equipe da Figueira Oberley Aqui pela direita Mais à frente Para o Lobo Olhou para a área Colocou Bola na área Não, não Antecipou e fez o corte Ela volta com a Figueira O Cícero Coloca na área Para o Sandro Dominou Sobrou Para o Cid Pegou mal O Cid E ela sai à esquerda Do goleiro Graxo Sem perigo algum Já movimenta Para o Carlos Alberto Abertura para o Moacir Já estamos com sete minutos Do segundo tempo E a Figueira está na frente Vai mantendo a sua Invencibilidade na competição Vence a UFSM Aqui em seus domínios Por dois tentos a um Dois gols Marcados pelo Sandro O Tanque Vai a UFSM Para o ataque Agora houve a falta Em cima do jogador Torrio A arbitragem está dando falta Em cima do Torrio Falta cometida Pelo jogador Paulinho Olha o Barbosa Dali já levava perigo O Cielo está posicionado Ele e o Moacir Os dois conversam Uma bola que pode levar Perigo A meta do goleiro Gilmor Protege seu canto esquerdo Espera autorização Do Antônio Dias Só ficou o Cielo Para a cobrança Ele vai colocar a bola Na área em cruzamento É o que fez Colocou Bola perigosa Olha o cabeceio Do Beto Pegou mal E perde a grande chance A equipe da UFSM Através do Beto O cabeceio Errou o cabeceio Beto E o Gilmor Está jogando com o Berley Abertura para o Inor Preferiu mais atrás Com o Berley Agora o Lobo Mais à frente Não teve o domínio O Beltrame Fez o corte Para o Beto Beto perdeu A chance de empatar O jogo Não, não Beto Troca a passa O FSM O Cielo Chegou O Cid Não quis saber Da brincadeira E fez o corte O Funil Cometeu a falta Em cima do Beltrame O Funil Funil foi Com sede O Funil Olha Demir Olha Esse que foi Bem marcada Pelo Antônio Dias Vai o Torre Para a cobrança Deixou para o Moacir Moacir é um jogador Que pega muito bem Na bola também O zagueiro Não, não Está posicionado Lá na área Autorizou o Antônio Dias O Moacir Colocou a bola Na área O Silso Fez o corte O Lobo Na disputa Com o Moacir Levou a melhor O Caco Aqui pela esquerda Mais atrás Para o Beltrame Vai colocar essa bola Na área Prefere carregar Para o meio Agora o Carlos Alberto Homem da chuteira Laranja Carlos Alberto Moacir Colocou Na área Buscando o Nanão Baixinho O Bolson Fez o corte E o Inor Dominou Tentou aprofundar Para o Sandro Recebeu a carga Ali o Inor E a falta Bem marcada Pelo Antônio Dias Falta que favorece Equipe da Figueira Vai ter outra alteração Agora na equipe Da AUFSM Vamos ver Quem vai deixar O gramado Ele vai colocar O Sabão O Paciência E vai tirar O Carco Camisa 34 É a alteração Que o técnico Paciência Da equipe Da AUFSM Está fazendo Nesse momento Entra Sabão Jogador de velocidade E sai o Caco Não teve boa atuação O Caco Jogador que dá Para esperar Bem mais Olha o funil O Lobo Recebe mais à frente Voltou no funil Boa bola Para o Lobo Chega o Nanão Na marcação O Lobo saiu Da marcação Do Nanão Colocou Bola na área Bola viajando Se perdeu direto Pela linha de fundo Em tiro de meta Para a UFSM O Lobo cruzou mal Essa bola Sai jogando Com o Torre Carioca Abertura Para o Beltrame Aqui pela esquerda Beltrame Tenta aprofundar Para o Sabão Chegou o Silso Protege O Sabão Está na marcação Prefiro mais atrás Para o Paulinha Saiu jogando Com o funil Deixou para o Cícero Linda saída do Cícero Em cima do Beltrame Boa bola para o Lobo O Sandro já se posiciona Preferiu a inversão Para o Cid Nas costas do Maciro Domina o Cid Com a mão A arbitragem está marcando Foi um toque do Cid Perdeu uma boa oportunidade A equipe da Figueira Onze minutos do segundo tempo E a Figueira vai vencendo E mantendo a sua invencibilidade Nessa trigésima Copa Amizade Quatro jogos Quatro vitórias Até o presente momento A equipe da Figueira O Torre O domina para o FSM Abertura para o Cielo Mais atrás para o Carlos Alberto Tentou fazer inversão O Carioca Na recuperação Mais atrás Para o Nanão Beltrame está sozinho Aqui na esquerda Recebe o Beltrame Chegou o Carioca Recebe o Carioca Domina o Carioca Com a sua canhotinha Prefere progredir Tentou mais a frente Deu um malo Passe para o Sabão Silso fez o corte Para o Lobo O Lobo Bom dívida em cima Do Nanão Agora o Inor Recebe Chegou o Torre E cometeu a falta Em cima do Inor Achei que ele ia dar cartão amarelo Essa do Torre Oberdei Cobra rapidamente Para o Cícero Abertura para o Lobo Botou no Cícero Boa bola Para o Lobo Boa combinação Um, dois Colocou na área Lagarto Fez o corte Agora o Inor Recuperou Colocou a bola na área Forçou demais O passe E o Moacir Fez o corte Para a saída Do Graxa Sai jogando com as mãos Para o Torre A UFSM Vai em busca do gol de empate Está no prejuízo Aqui na Vila Figueira Cielo O Torre Volta no Cielo Beltrame está sozinho Aqui pela ala esquerda Recebe o Beltrame Vai colocar essa bola na área Evoluiu o Beltrame Pela ala esquerda Olhou para a área Vai fazendo cruzamento Cruzamento O Beto na disputa Bom passe Mais atrás Chegou Bateu firme O Cielo Bateu no sistema defensivo E o Funil Fez o corte Coloca a bola Para o seu campo de ataque A bola volta Com a UFSM O Nanão Para o Sabãozinho Ainda o Sabão Traz para o meio Tenta a jogada individual A bola fica mais atrás Com o Carlos Alberto Boa abertura Para o Moacir Lá pela meia direita Olhou para a área Colocou Buscando o Beto Está voltando o Beto O auxiliar O Fernando Tavares Marcou impedimento E a arbitragem confirmou Para mim Eu fiquei um pouco na dúvida Desse impedimento Desse impedimento Não Do jogador Beto Acho que o Silso Dava condições É isso aí A nossa câmera O Ademir Lima Já confirma Que ele dava condições O Silso Foi mal lá O auxiliar O Fernando Tavares Era uma boa chance Para o FSM Quem sabe Quem sabe Buscar o gol de empate E agora vai entrando Um abraço carinhosamente Ali tudo ok Agora o Sirlei Vicentini Vai fazendo as alterações Vamos ter a volta do Romeu Vamos ver quem vai sair 15 minutos do segundo tempo Esse jogo pela quarta rodada Da 30ª Copa Amizade Categoria 55 anos Aqui na fila Figueira Vai mantendo A sua invencibilidade A Figueira E o Funil Nem deu tempo Para aquecer o Funil Já está deixando O gramado aí E entrou Camisa 23 Voltando O jogador O Romeu Então portanto Mais uma alteração Que o Sirlei Vicentini Já faz Nesse segundo tempo O Silso Domina ali pelo Grande Ciro Com abertura para o Romeu Aqui pela direita E Nor se movimenta Recebe o Nor Jogador de muita movimentação Agora aqui pela direita Tentou o passe para o Lobo Lobo saiu da marcação Do Nene Colocou a bola na área Chegou o Nanão Fez o corte Ela vai se favorecer Para o Cícero A disputa com o Dalvan Lá pela direita Fez um bom passe Para o Carlos Alberto O Torre Volta no Carlos Alberto Deixou para o Dalvan O Beto se movimenta Não tem ninguém Lá no ataque O Cícero aperta A marcação Em cima do Dalvan E cometeu a falta Em cima do Dalvan Marcada pelo Antônio Dias Vai o Dalvan Para a cobrança Demorou Para fazer a cobrança Prefere fazer a cobrança Curtinha para o Cielo Voltou no Dalvan Traz para o meio Agora o Beto Tenta de primeira Para o Cielo Fala e o Bolson Ela chega no Cielo Lá pela direita Olhou para a área Fez o cruzamento O Paulinho antecipou E fez o corte E o Silson Complementa para o Inor O Lobo Aí o Sabão de Ladrão Boa abertura para o Oberley Lá pela ala esquerda Oberley Recebe o Cícero Vai trocando o passe A equipe da Figueira O Inor O Torre cometeu outra falta Em cima de um Inor Já cobra rapidamente Para o Oberley Boa inversão Para o Romeu Voltou no Oberley Figueira está com um bom Percentual de posse de bola No segundo tempo Agora o Nene Fez o corte Demorou o Sabão Para chegar O Romeu antecipou Fez o corte Para o Oberley Voltou no Romeu Volta no Oberley Vai trocando o passe A equipe da Figueira Vai tentar fazer a inversão Para o Bolson Chegou melhor Fez um deixa Para o Inor Recebe pela meia esquerda Mais a frente Para o Bolson Olhou para a área Fez o cruzamento Antecipou o Lagarte Fez o corte Ela se favoreceu Ainda para o Oberley O Romeu Se projetou Aqui pela direita Recebe Está sem marcação Olhou para a área Fez o cruzamento Bola perigosa Sobre o travessão Do goleiro Graxa se perdendo Pela linha de fundo O Romeu tinha que dar Uma caprichada Nesse cruzamento Fazer um cruzamento Com mais Maior perfeição Batendo a bola seca Para dentro da área Ele preferiu alçar Ela se perdeu direto Pela linha de fundo Boa chance Teve a Figueira Quem sabe aí Seu terceiro gol Carlos Alberto Abertura para o Dalvan Áreas alterações Fez o técnico paciência Agora recebe o Beto É o único jogador Acho que permanece Na equipe da Figueira Da UFSM O Sabãozinho Domina o Sabão Protegeu do Romeu Recuperou o Romeu O Lobo A bola chega lá Com o Sandro O Tanque Na disputa Já fez o giro Ainda ele Ouviu o corte Ali do Beltrame O Brondani Beltrame Brondani Agora o Dalvan Aprofundou Vai chegar A saída Não chega a tempo O Beto Saiu Gilmour E faz a defesa E sai jogando com o Bolson Lá pela aula esquerda Tem o Cícero ao seu lado Mais à frente Para o Inor Cícero Protege bem do Carlos Alberto Para o Inor Mais atrás Para o Bolson Cícero Boa troca de passe Da equipe da Figueira Vai carregando o Cícero Tentou mais à frente Ouviu o corte Ali do Beltrame Do Brondani Brondani Para o Carlos Alberto Agora o Torre Recebe o Torre O Milton Lá no Grande Circo Faz o giro Sobre o Lobo Agora o Nene Vai ao FSM Abertura para o Sabão Chegou o Romeu Já roubou Do Sabãozinho E o Oberdei Lindo giro Para o Romeu Mais atrás Para o Oberdei Vai valorizando Após ter bola A equipe da Figueira Olha o Lobo Bom passe Para o Cid Protegeu bem Do Nene O Romeu se projetou Aqui pela direita Recebeu Olhou para a área Pode fazer o cruzamento Fez o cruzamento Em cima do Nene E a bola se perdeu Pela linha lateral Que favorece A equipe da Figueira 20 minutos Do segundo tempo Aqui na Vila Figueira 2 para Figueira 1 para A UFSM E esse resultado Vai mantendo Invicta Essa equipe da Figueira Na competição 4 jogos 4 vitórias Se permanecer Esse placar Enquanto a equipe Da UFSM Vai sofrendo A sua primeira Primeira derrota Nessa competição E tem uma falta A equipe da Figueira No bico Da grande área Uma falta perigosa O Inor Está posicionado Para a cobrança Com a sua perna esquerda Está ele e o Oberdei Partiu o Inor Vai direto Bateu Defendeu O Graxa Com os punhos E a bola Sobrou para o Milton Milton forçou O passe demais Para o Cielo Já houve o corte Do Romeu Para o Cícero Figueira Figueira está bem melhor Nesse segundo tempo Que a UFSM Olha o Bolson Colocou A bola na área A bola vai chegar Com o Cid Pode fazer o cruzamento Bateu em cima Do Nanão Deu sorte o Nanão Está jogando com o Nene Voltou mais atrás Com o Nanão Boa saída Para o Cielo Tenta proteger O Romeu Levou a melhor Ainda o Romeu Bom giro do Romeu Em cima do Cielo Boa jogada Fez o passe Mais atrás Para o Cícero Está com boa Posta de bola A equipe da Figueira Nesse segundo tempo O Cícero Para o Bolson O Inor Já se projetou Mais à frente Já recebe Pela meia esquerda Olhou para a área Pede aproximação De alguém Chegou o Bolson Recebeu Tentou mais à frente O Lobo O Cid Ainda o Cid Protegeu bem Chegou o Milton Tentou fazer o corte Bom díblia do Cid Preferiu mais atrás Para o Berley Vai daí Berley Bateu Defendeu O goleiro Graxa A Graxa Nas mãos dele Agora não deu Ele colocou Por cima Do travessão Um chute perigoso Esse Do Berley Esse canteio Que favorece A equipe da Figueira Aqui pelo lado direito O Lobo Vai ser posicionado Para fazer a cobrança 23 minutos Do segundo tempo Aqui na Vila Figueira 2 para Figueira 1 para o FSM Jogo pela Quarta rodada Da categoria 55 anos 30ª Copa Amizade O Lobo Quinto quente Mas não é tanto Assim para ter Uma parada técnica Mas o árbitro Dá para assistida O Antônio Dias Preferiu Dar uma paradinha Para o pessoal Tomar uma aguinha E uma hidratada E voltarmos Para esse bom jogo Pela categoria 55 anos Onde a equipe da Figueira Vai vencendo O FSM Por 2 tentos a 1 Nós também Temos direito De tomar uma aguinha Né Ademir Estamos de volta Mulherão Graxa Vai fazer a reposição Depois desse intervalinho Curtinho aqui De 2, 3 minutos O pessoal Tomar uma aguinha Está voltando Todo mundo Antônio Dias Vai autorizar O reinício Desse segundo tempo O Antônio Dias Dá uma conferida Tudo certo Vai um não não Para fazer a reposição Coloca a bola em movimento O Lobo já fez o corte A bola chega no Sandro No tanque Tentou de primeira O impedimento Do Vanderlei Impedimento marcado Pelo Aldomar Lima O Vanderlei concluiu Para o fundo da rede Mas a arbitragem Pegou a sinalização Do Aldomar Lima Marcando o impedimento Já cobrado Pelo não não Carlos Alberto A abertura aqui na esquerda Para o Nene Mais à frente Olha o Sandro Retornou O Sandro O Romeu Fez o corte Ela volta com o Nene Agora o Milton Saiu da marcação do Lobo Mais atrás para o Carlos Alberto Pode fazer a inversão Para o Dalvan Preferiu mais à frente Para o Cielo Não teve o domínio O Bolsou fez o corte Ela voltou com o Cielo Tentou mais à frente Para o Beto Vai para cima do Paulinho O Paulinho fez o corte O Beto ainda vai carregando Sobrou para o Sandro Pode bater Bateu E ela sai à esquerda Do goleiro Gilmor Que só acompanhou A trajetória da bola E ela se perdeu Pela linha de fundo Sem perigo algum A meta do Gilmor Olha a saída de bola Do Gilmor A sorte dele Que ela bateu Na bandeirinha de escanteio E foi pela linha lateral Que favorece A equipe da UFSM Gilmor agora está aí Está contra o sol E está tendo um pouco De dificuldade Mas não foi isso Que atrapalhou ele Essa saída de bola O Milton Carlos Alberto Tem o Nene aqui pela esquerda Recebe o Nene De primeira Para o Cielo Protegeu do Lange Ainda o Cielo Vai carregando Vai para cima do Lange Fez a abertura Para o Sandro Olhou para a área Vai fazer o cruzamento Colocou O Cielo Tenta o cabeceio Silso Fez o corte Ela volta com a UFSM O Milton Abertura para o Dalvan Quando ele chegou na marcação Agora recebe o Sabão Ainda o Sabão Fez mal o passe O Sabão No peito do Lange Como reclama o pessoal Da UFSM Queria o pênalti O Lobo Aprofundou Pela meia esquerda O Vanderlei Saiu da marcação Do Brondani Agora o Sabãozinho Na recuperação Dá velocidade O Sabão Tentou mais a frente Deu um presente Para o Lange Lange fez a abertura Para o Bolson Lá pela ala esquerda O Berley Vai fazer a inversão Para o Romeu Que pela direita Carrega o Romeu Cícero Cícero O Berley Tenta mais a frente Para o Lobo Domineu o Lobo Vanderlei Chegou o Dalvan E fez o corte Não dá um chutão Buscando o ataque Houve um empurrão Do Paulinha Em cima do Beto O Beto cavou Foi uma jogada normal Houve um choque E o Antônio Dias Preferiu marcar A falta Falta que favorece A UFSM O Sandro Já fez a cobrança Para o Dalvan Lá pela ala direita Mais atrás Para o Cielo Volta no Dalvan Vai colocar essa bola na área Tentou o cruzamento Bateu em cima do Lange Ela se favorece Para o Bolson Tenta de primeira Para o Vanderlei Domineu o Vanderlei O Berley Mais à frente Para o Vanderlei Não tem pressa A equipe da Figueira É o Vanderlei Tentou gira Em cima do Dalvan Demora para largar Agora o Vanderlei Cometeu a falta Em cima do Carlos Alberto Ele deu o cartão Para o Carlos Alberto Foi a falta Do Carlos Alberto Em cima do Vanderlei Carlos Alberto É um jogador Que sempre entra Isso que eu Me conheço Como narrador E como jogador Da equipe De nosso futebol De veteranos Carlos Alberto É um jogador Que não perde viagem E agora Cometeu a falta Em cima do Vanderlei E tomou o primeiro cartão Amarelo Do jogo Aí o Berley Para a cobrança Colocou essa bola na área Com perigo Chegou O Brondoni Fez o corta O Sandro De primeira para o Beto Mais atrás Para o Milton Já liga Com o Nene Aqui pela esquerda Volta no Milton Aí trocando Passos Agora a equipe Da UFSM Mais atrás Para o Carlos Alberto Fez a abertura Para o Nene Aqui pela esquerda O Beto Cielo recebe Ali pelo grande círculo O Dalvan Recebe pela Pela lá direita Preferiu fazer O passe lateral Para o Sandro Colocou na área Para o Beto Dominou Chegou o Silso Para fazer o corte O Sabãozinho Tenta recuperar Voltou mais atrás Para o Cielo Vai daí Cielo Bateu Olha o Gilmore Deu rebote E o Romeu Fez o corte Foi uma bola Perigosa Essa do Cielo Foi uma defesa De manchete Do Gilmore Ali E quase que a UFSM Empata o jogo Aqui na Vila Figueira Aos 30 minutos Do segundo tempo E a Figueira Vai vencendo A UFSM Por dois tentos a um E vai mantendo-se Invicta na competição Carlos Alberto Não se entrega A UFSM Para o Cielo Bom Dibla Em cima do Lang Ainda o Cielo Agora mais à frente O Sandro Carregou Para o Beto Ajeitou De primeira Para o Sandro A jogada é boa Tentou fazer o cruzamento Paulinho fez o corte O Nene no pé de ferro Ganhou do Cícero A perigo do lance O Sandro Coloca a bola na área Colocou muito mal Olha a figa Fácil Fácil Nas mãos O goleirão O Gilmor Que já movimenta Rapidamente Buscando seu ataque Olha o corte mal feito Pelo Brondoni O Sandro Recuperou Para o Lobo Tenta voltar Brondoni na recuperação E o Nanão Faz o recuo Olha a saída boa Ali do goleiro Graxa Deu sorte o Graxa O Lobo Que não prestou atenção Nene Sandro Boa bola Para o Beto Voltou No Sandro Agora houve a falta Primeiro aqui Em cima O Silso Cometeu a falta Sobre o Beto Ele deu a lei da vantagem Essa que não aconteceu E ele Voltou para marcar A falta em cima Do jogador Beto Cometida pelo Silso Olha o Carlos Alberto Para a cobrança Tem o Nene aqui na esquerda Vai colocar a bola na área Colocou Para o Beto Domínio é o Beto Não teve o domínio Silso agradece Está jogando com o Romeu O Nene aperta na marcação A UFSM aperta aqui no ataque Agora o Romeu chutou em cima Do Nene E ganhou o arremesso lateral O Romeu Demora para a cobrança Do arremesso lateral Ora Vai ter o ingresso Do Valdery E a saída Do Milton O Milton jogador Também que a recém Entrou O Romeu Para o Cícero Agora o Lang Mais a frente Para o Vanderlei Pela meia direita O Santos se posiciona Preferiu fazer a abertura Para o Romeu O Lobo O Lobo deu um presente Ali para o Dalvan Para ninguém o Lobo Dalvan Tenta aprofundar Fez mal o passo Dalvan Para o Beto Ela fica fácil Para o Bolson Tentou mais a frente Para o Lang Conseguiu A bola bateu no sabão O Lang Levou sorte Aprofundou Para o Vanderlei Não Fez o corte Ela volta com o Lobo Vai a Figueira Em busca do seu terceiro gol Lang De longe Lang Daí não Lang Ela passa longe Da meta do goleiro Graxa Se perdendo pela Liga de fundo Sem perigo algum O Berlei deu sinal De cansaço Para o banco Vai ser feita Uma substituição Vamos ver quem Ciro Leve sentindo Aí voltaram O Ciro Aí o Romeu Vai jogar no lugar Do Berlei E o Ciro Vai ficar aqui na ala Olha o Valderi Para o Sandro Vai ao FSM Abertura na direita Para o sabão Forçou demais Ela se perdeu Pela linha lateral Que favorece A equipe da Figueira Que Bolson Vai fazer o arremesso lateral Já cobrado Olha a alteração É Vai entrar o Ciro O Romeu vai para o meio E o Ciro vai para a ala direita E a saída do Berlei O Berlei jogou um partidaço Cansou Essa idade 55 anos Realmente O condicionamento Físico tem horas Que chega no limite E ele para não prejudicar O time Deu o sinal De cansaço E agora A substituição Feita pelo Ciro Leio Vicentini Entra o Ciro E o Romeu vai jogar Como o volante O Dalvan Para o Cielo Para o Sandro De primeira Para o sabão Lá pela direita Olhou para a área Tentou fazer o cruzamento Muito mal O cruzamento do sabão Ela foi direto Pela linha de fundo Em tiro de meta Para a equipe da Figueira E o goleirão Gilmor Sem pressa alguma Vai fazer a movimentação Da gorduchinha A Figueira vai fugindo Na classificação Está indo a 12 pontos O Chavantes O outro Seu concorrente Também invicto Também tem nove Vamos ver Como é que foi o resultado Poderá se distanciar Essas duas equipes Olha o Lang Já foi desarmado Já estamos com 35 minutos No segundo tempo O Sandro Fez mal o passo Ela chega fácil Nas mãos Nos pés O goleirão Gilmor Valoriza o que dá Não chega ninguém Lá da UFSM A bola está em jogo E ele Fazendo Toda Aquela cena O Gilmor Protegendo a bola Agora chegou o sabão Ele segura Vai fazer a movimentação Vai tentar a ligação direta Tentou Só que colocou a bola direto Pela linha lateral Que favorece a UFSM Então o resultado De suma importância Esse para A Figueira Essa categoria 55 anos Sempre esbarro no fim Com o título Nas mãos Das dores As equipes Se projetam Já foi finalista Tanto a Figueira Quanto a UFSM Frente a equipe das dores Mas nunca conseguiram Quebrar Essa invencibilidade Fantástica Que a equipe das dores Vem fazendo Esse trabalho Na categoria 55 anos Almeja aí Já de 12 a 13 Títulos consecutivos Desde que ingressou Nessa categoria Nunca Sequer deixou De ganhar um título Então portanto É o adversário A ser batido Novamente Nesta competição Na trigésima Copa Amizade E a TV Santa Maria Sempre presente Aos grandes momentos Do nosso futebol De veteranos Olha o Lang Dispara lá pela esquerda O Lang Mais atrás Para o Vanderlei Ainda o Vanderlei Saiu da marcação Do Carioca Boa abertura Para o Ciro Agora pela meia direita Olhou para a área Tentou Daí Ciro Passar muito longe Da meta do goleirão Graxa Se perdendo Pela linha de fundo Em tiro da meta Para a UFSM Que não Não Vai fazer a movimentação Não Prefere sair jogando Lá na aula direita Com o Dalvan Sai lenta A equipe da UFSM Perde o jogo Parece que está Conformada Com o placar Agora o Carioca Boa abertura Aqui na aula esquerda Para o Nene Carrega o Nene Está bem posicionado A equipe da Figueira Com duas linhas de quatro Agora o Carioca Tem o Dalvan sozinho Na direita Mais à frente Para o Vanderlei Já chega o Bolson Eu preferi mais atrás Ainda com o Dalvan Vai colocar na área Colocou A bola chegou no Cielo Tentou um toque Ela chega fácil ali Para o goleiro Gil Mouros Silso Só protegeu O Gil Mouros Tenta a ligação Com o Sandro Protegeu bem Dominou Mas o Brondani Fez o corte E o Carioca Avança o Carioca Aqui pela esquerda Agora domina o Beto Chega o Silso Na marcação Aperta a marcação Mais atrás Para o Valderi O Carioca Boa bola Para o Nene Olhou para a área Preferiu fazer o passe Para o Sandro Chegou o Romeu Na marcação Houve a falta Do Romeu Em cima do Sandro Camisa 8 A falta perigosa Tem o Valderi Tem o Cielo Também Que é o outro Bom cobrador Falta perigosa Contra a meta Do goleiro Gil Mouros Que está ali Contra o Sol Falta perigosa E o Cielo Camisa 25 E está posicionado Para a cobrança 39 minutos Do segundo tempo Uma boa oportunidade Tem a UFSM Para buscar O seu gol de empate Uma bola parada O primeiro da UFSM Foi através do Barbosinha Numa bola parada Agora o Cielo Tem a oportunidade Para empatar Autorizou Antônio Dias Partiu Cielo Ela passou perto Da meta Do goleiro Gil Mouros Que só olhou Porque essa é O Gil Mouros Não ia chegar Boa cobrança Do Cielo Uma pena Que foi um pouquinho Por cima E ela se perdeu Pela linha de fundo Gil Mouros Vai movimentar Arbitragem segurou A volta do Barbosinha Saiu o Cielo E entrou o Telmo Camisa 9 Centro avante Telmo Vem com tudo Paciência Em busca do gol de empate As duas alterações E saiu O Silso E voltou O Oberdei O Oberdei voltou Bola já está em jogo O Dalvan O Telmo Tentou mais a frente Ela vai se favorecer Para o Bolson Fez um bom dívida Em cima do Barbosa Levou a melhor Sobre o Telmo Ainda boa bola Do Bolson A bola vai chegar Com o Vanderlei Chega o Nanã Na marcação O Vanderlei Tentou mais a frente Para o Tanque O Sandro Está no mano Com o Prontane Tentou sair da marcação Olha o Oberdei Bateu Ela sai à esquerda Sem perigo algum Ela é um jogador Perigosíssimo Esse Sandro Tanque Realmente Vai levando Vai levando Às vezes Aos trancos e barrancos Mas olha Os dois gols Que ele fez hoje Foi dois gols Muito bonitos O Barbosinha Nene Deixou para o Barbosa Mais a frente Para o Beto Tentou o passe de calcanho Para o Sandro Forçou demais E o Lobo Vai ficar com a gorduchinha O Paulinho Olha o Paulinho Se atrapalhou um pouco Apertou o Beto Olha o Beto Levou a melhor O Gilmor Corrigiu tudo ali O goleirão Gilmor Com coragem Foi nos pés do Beto ali Boa saída do Gilmor Já movimenta Para o Bolson Lá pela esquerda Deixou para o Lang Olha o Lang Uma jogada arriscada Em cima do Telmo Conseguiu um bom passe Para o Vanderlei Abertura Para o Bolson Lá pela ala esquerda Traz para o meio Fez um passe Para o Vanderlei Vendeu o Vanderlei Chegou o Telmo Agora na marcação E a bola se perdeu Pela linha lateral Já cobrado Pelo Dalvan Para o Carioca O Barbosa Sozinho o Nene Recebe o Nene Tenta mais à frente Para o Sandro Preferiu mais atrás Para o Barbosa Boa bola Para o Sandro De primeira Para o Beto Lobo Chegou E fez o corte Evitando a projeção Do Beto Para o gol Do goleiro Gilmor Lobo Para o Cícero O Berdei Mais à frente Para o Sandro Voltou com o Cícero Vai trocando o passe A equipe da Figueira O Vanderlei Aperta na marcação E cometeu a falta Em cima do Cícero A falta desnecessária Essa do Vanderlei O Cícero Estava sem muita opção E aconteceu Tudo o que ele queria A falta E mais a valorização Do tempo Já cobrada Pelo Berdei Para o Vanderlei Tentou bater direto E a bola chega Fácil Nas mãos do goleirão Grecha 43 minutos Do segundo tempo Aqui na Vila Figueira Dois para a Figueira Um para o FSM Esse resultado Vai mantendo A equipe da Figueira Invicta Com 100% De aproveitamento Na competição Vai o FSM Já o Paulinho Desfez tudo E está jogando Com o Bolson O Lang Valderi Aperta na marcação Tenta retomar O Lang Levou a melhor Ainda o Lang Vai carregando Bom passe Para o Vanderlei Olhou para o Santos Vai bater Daí Vanderlei Muito mal Fez um recuo Para o goleiro Graxa Que está jogando Com o Dalvan Lá pela direita O FSM Tem pouquíssimo tempo Para buscar o gol de empate Olha o Telmo Já foi desarmado Pelo Lang Bolson Recuperou o Telmo Boa recuperação Do Telmo Carrega o Telmo Tentou o Sandro Primeiro Chega o Lobo E faz o corte O Telmo Levou a melhor Sobre o Verlei Para a Barbosa Bateu em cima Do Romeu Olha a Barbosa Que domínio Do Barbosa Passe mais atrás Para o Valderi Recuperou o Vanderlei O Lang Tenta ligar com o Sandro Já houve o corte Do Carioca Recebe o Nene Vem o Sandro Domina o Sandro Sai da marcação Do Lobo Com falta do Lobo Em cima do Sandro Olha a boa oportunidade Quem sabe No finalzinho do jogo Para o FSM Buscar o seu gol de empate Nessa bola parada Aqui pela meia Esquerda Vai o Barbosa Para a cobrança O homem do gol Da UFSM Na bola parada Espera a autorização Do Antônio Dias O Barbosa Talvez seja um bom lance Para o FSM Buscar o seu gol de empate Colocou a bola na área Com perigo E ela passa Pertinho Pertinho Do travessão Do Gilmour Barbosa Colocou a bola Direta para o gol O Gilmour estava um pouquinho Adiantado E ele foi inteligente Só que não acertou o gol Já estamos por conta Dos acréscimos Do senhor Antônio Dias Que deu quatro minutos De acréscimo Três Foi da Parada técnica E mais um Por conta dele É isso aí Mais uma alteração Serley Vicentini Vai ganhando um tempo precioso Entrou o Cid E saiu o Lang A bola está com o Romeu Lá pela esquerda Ainda o Romeu Carrega o Romeu Tentou sair da marcação Do Nanão Nanão fez o corte Travou bem o Nanão A jogada O Romeu Insiste Levou a melhor E agora o Nanão Cometeu a falta Falta em cima Do Romeu Demorou muito Para a saída de bola O jogador Nanão E o Romeu Recuperou E recebeu a falta Do Nanão Tem uma bola parada A equipe da Da Figueira Vai o Berdei Para a cobrança O Berdei está posicionado Espera autorização Do Antônio Dias Vai autorizar O Berdei vai colocar Na área Colocou Direta Ela passa sobre A meta do goleiro Graxa Se perdendo Pela linha De fundo Nanão Sai jogando Rapidamente Com o Nene O Nene Tentou Uma bola Comprida Para o Beto Houve o corte Do Lobo A bola sobra Para o Barbosa Bom giro Em cima Do Ciro Tentou O passe Para o Sando Chegou O Cid Não quis saber De brincadeira E coloca Ela direto Pela linha Lateral Que favorece A equipe Da UFSM Domina o Barbosa O Sandro Pode fazer a inversão Para o Carioca Fez a inversão Domina o Carioca Tem o Dalvan Na direita Recebe o Dalvan Olha o Dalvan Lindo Dibla Em cima Do Verley O Verley Cometeu A falta Olha o Carioca Está com Câimbras É Câimbras Uma Câimbra Dói Nada mesmo Olha o Carioca É um jogador Com a idade Consequentemente O cansaço Chega E começa A acontecer Os probleminhas De musculação De músculo Olha só O Carioca Está se retorcendo Em dor Vai ter que sair É Não é fácil Uma Câimbra A arbitragem Deve considerar Nesses minutos O atendimento Ao jogador Carioca Aí não fez Sinal Nenhum Ele deu mais Dois minutos Ele deu mais Dois minutos Então vamos A quarenta E sete Minutos Agora sim Está deixando O gramado O Carioca Com auxílio Ali Do jogador Que é o Beltrame E voltou O jogador Que é o Carlos Alberto E a cobrança É para Barbosinha Empurra 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 Ali na grande área Da Figueira Carlos Alberto Entra no lugar Do Carioca E Barbosa Vai para a cobrança Antônio Dias Autorizou Barbosa Colocou Bola perigosa Na área Olha o Telmo Afastou o lobo Sobrou Não não Colocou na área No cabeceiro Do Sandro Gilmor Sensacional E o Telmo perdeu Perdeu A grande chance Telmo desperdiça No último lance Do jogo Quando nesse instante Antônio Dias Encerra o jogo Aqui na Vila Figueira De dois para a Figueira Um para o FSM E a chance Foi muito clara E o Telmo desperdiçou E o Gilmor Mais uma vez Brilhou Brilhou Estrela do bom goleiro Gilmor Da equipe da Figueira E a Figueira Vai mantendo A sua invencibilidade Na competição Quatro jogos Quatro vitórias Doze pontos conquistados Cem por cento De aproveitamento No Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto